E aí povo, beleza? Bem, hoje estamos aqui no nosso oitavo e praticamente, se parar pra pensar, o último vídeo aqui dos nossos tutoriais de como jogar Ace Combat. Esse daqui vai ser uma coisa até que um pouco mais direto ao ponto que é como que faz para reabastecer aeronaves e aterrizar elas, sejam em bases ou porta-aviões. Então vamos começar aqui primeiro com, claro, reabastecimento. Eu acho que até é um pouquinho mais simples, mas tem uns truques também. Aliás, muito do que eu mostro aqui funciona também nos outros jogos. Se você estiver jogando Ace Combat 2, que é o que começa tendo isso, vocês vão estar vendo, claro, mais pouso, mais a partir do 3 temos reabastecimentos. E aí eu vou pegar aqui qualquer aeronave, porque, meu, tudo faz, o que a gente vai estar fazendo. E vamos começar aqui. Claro que, logo lembrando, essas sessões são minigames, digamos assim, é meio opcional, dependendo do jogo, você fazer isso. Mas você consegue uns pontinhos a mais também. Seja mais, em compensação, no 2 você é obrigado a fazer os pousos. E no modo arcade do 5, Operation Catina, você tem uma missão onde você precisa reabastecer. Bem, para reabastecer, a aeronave é simples. Vocês vão estar vendo esse símbolo aqui na frente, junto com esse outro aqui que ele vai se mexendo. E vocês vão ver que tem aquela aeronave ali na frente. O objetivo de vocês é, mais ou menos, alinhar cada um aqui, um no centro do outro. E vocês vão acelerando. Claro, às vezes ele vai dar essa mexidinha aqui. Mas vocês vão se aproximando, se aproximando. E quando vocês chegarem mais ou menos perto, vocês freiam. E aí, quando vocês frearem, vocês vão estar com o reabastecimento completo. Então, o jogo faz todo o resto aqui para vocês. Isso funciona para qualquer um, inclusive o próprio Ace Combat 3. Claro que em alguns momentos a aeronave vai estar um pouquinho mais longe. Para você reabastecer ou numa posição um pouquinho mais. Nada a ver também. Agora, vamos na parte aqui de aterrissar em bases. E voltando aqui agora para a segunda parte, que é de aterrissar. Logo lembrando uma coisa que eu esqueci de falar na primeira. Mas se vocês estiverem jogando um Ace Combat como 5, por exemplo. Vocês tem rank de pontuação de aterrissagem. Normalmente é mais pelo tempo. Aí você pode meter o pé da tábua. Mas como no caso aqui eu não estou querendo ensinar vocês a já darem uma de Zé maluco. Igual um jogador exerente. Eu vou mostrar mais ou menos de jeito normal. Para se aterrissar nos jogos, normalmente tem essa cruzinha aqui. Tanto na de porta-a-viões, vocês vão ver a mesma coisa. E vocês tem que pensar mais ou menos onde que fica ali o ponto de aterrissagem. A velocidade normalmente aqui ela fica já meio que travada, digamos assim. Pensar que aqui no jogo ele chega, pode chegar um pouquinho mais. Mas a ideia é vocês vão freando a aeronave. E vão tentando mais ou menos equilibrar essa cruzinha. Claro também, quando vocês pousam. Não se preocupem que não tem nada de roda explodir e tals. Quando vocês chegarem, o avião já vai se ajeitar para vocês e vocês pousam. O que eu posso recomendar também é vocês levantarem um pouquinho o bico. E irem pousando enquanto freiam. Aqui essa parte é muito mais sensada no controle da velocidade. E agora vamos aqui para o final. Que é como que se pousa em porta-aviões. Que é um pouquinho mais chato. Principalmente nesse Combat 2. Mas vocês vão ver que não tem nada de demais. Agora aqui para o nosso último tutorial. Que é o que pode ser mais chato para uma galera. Que é como que pousa em um porta-avião. Logo avisado que a lógica é um pouco mais parecida. Mas vamos lembrar que em porta-aviões a pista é um pouco mais curta. E também dependendo do jogo. Como por exemplo a partir do 4. Você só consegue pousar em porta-aviões usando aeronave de porta-aviões. No 3 por exemplo. E no 2 você podia usar qualquer aeronave para pousar em um porta-avião. Coisa que não fazia muito sentido. Mas agora a partir do 4 é um negócio que ficou mais realista. Por exemplo aqui. Eu estou usando o próprio XF-A27. Ele é uma aeronave que é focada em pousa e decolagem de porta-avião. Vamos fazer isso de uma maneira um pouco parecida. Como vocês viram aqui. Começa um pouco mais na diagonal. Vocês tem que tentar ir ajeitando. Para conseguir chegar pelo porta-avião. Claro. Não confie só no teu hunting. Mas confie um pouco no visual mesmo. Nos seus olhos. Vocês estão ajeitando. Vocês podem pousar em qualquer ponto do porta-avião. No caso aqui. Ou pelo menos no 7. A gente tem essa linhazinha embaixo. Para vocês saberem. Como vocês também não precisam pousar certinho. Mas tomem cuidado. Porque aqui o freio pode acabar fazendo. Vocês levarem um stop. Vocês vão virando um pouco a aeronave para baixo. E aí vocês pousam. Como eu falei. Vocês podem pousar em qualquer lugar aqui. Vocês podem pousar um pouco mais para frente. Aqui para o lado. E tal. Mas eu recomendo. Como primeira vez. Vocês aceitarem pousar em um lugar maior. No 2. Por exemplo. O que acontece. Na hora que vocês pousam. Vocês vão ver que a câmera vai mudar de posição. Só que eu recomendo vocês continuarem apertando e segurando o botão de freio. E não estarem tão rápido. Porque se a aeronave cai. E vocês acabam batendo o avião mesmo. Claro que no 2. Se você acontecer. Você só toma a penalidade. Mas a missão passa. Mas aqui nos outros jogos. Ele te faz você refazer toda essa sessãozinha. Inclusive é interessante. Porque depois nos outros jogos. Quando você pousa. O jogo já meio que te freia automático. Imitando aquela cordinha que tem nos próprios porta-aviões. E basicamente aqui. Vamos sinalizar todo esse nosso arco aqui. De gravação de tutoriais de Ace Combat. Isso aqui é mais ou menos tudo que vocês precisam saber. Por que você não vai falar do PSM, do 7. Essas coisas específicas. Bem, é mais se vocês quiserem. Eu posso gravar. Mas não é uma coisa que é tão prioridade assim. Vocês saberem. Mas se vocês quiserem. Deixem aí nos comentários. Claro. E também PSM não é um negócio que eu vou dizer que manjo muito. E também não acho um negócio tão necessário assim. Mas bem. Agora vou ficando por aqui. E obrigado para quem acompanhou essa minissérie aqui. Por mais que esperava que tivesse acabado ela mais rápido. Acabou demorando um pouco. Mas agora é isso. Bem, agora eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fus!